A família, vamos lá? Pergunta se essa imprensa de merda, vendida, comprada, essa bosta dessa imprensa digital, esse lixo dessa imprensa digital, alguém deu o desmentido do Barclays Bank. Ah, não, né? Eles esqueceram. Tadinhos. O que será que a gente dá pra eles? Alguma coisa pra memória? Que eles me acusaram e vão pagar por isso? Vocês acham que tem cabimento? Eu e a Cláudia temos sido acusados do que a gente foi. A gente trouxe provas, carta do banco e nenhum veículo, nem aquele lixo daquele Gabriel Váquia, nem o lixo do Léo Dias, lixo, jornalista lixo, nojento, asqueroso, verme, deram o desmentido. Vocês acham que tem cabimento isso? E eu alertei aquele Gabriel Váquia, falei, garoto, não faz isso. E o cara foi lá e me arrebentou. E agora não faz nada, covarde, nojento. Mas pra encerrar esse assunto, o deles tá guardado. E quem vai cuidar deles é o doutor Bruno Ferulo. Vocês esperam só o que vai acontecer. Ai, vai ser delicioso. A aposentadoria do Alezinho. Vai ser maravilhoso. Palagate ser trouxa, otário. Beijo. 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 Beijo.